Fala pessoal, estou de volta para fazer mais um vídeo para vocês, meu nome é Pabllo, estou aqui com a Uragan, Uragan 2, canto de 700, como eu sempre falo para vocês para quem é novo no canal, Luneto SKW, é uma 5x25x56, FFP, primeiro plano focal, tubo de 34, certo? Hoje vamos falar sobre fabricação de eslubes, vamos ver, fabricação de eslubes, certo? Eu vou mostrar a vocês, eu fabricando meus próprios eslubes, para vocês darem uma olhadinha como é que é. É um processo muito simples, mas é um processo cuidadoso, que a gente tem que ter precisão nos eslubes, os eslubes tem que ficar bem acabados, com uma qualidade boa para a gente ter uma precisão excepcional na sua arma, né? respondendo a alguns inscritos que pediram para fazer esse vídeo de fabricação de eslubes, aí eu decidi hoje fazer esse vídeo para vocês, mostrando eu fabricando os eslubes, certo pessoal? É um detalhe que eu acho bom fazer, eu gosto de fabricar meus próprios eslubes, para mim isso serve como uma terapia, é bom, você fica no seu cantinho ali, como eu fiz, eu tenho o meu cantinho para me fazer meus eslubes, bem tranquilo, e vou mostrar a vocês, vou mostrar a prensa a vocês, a prensa, como é que está a minha prensa, que eu sempre estou dando uma melhoradazinha em alguma coisa, é, produtos bastante simples, mas são funcionais, né? E funciona muito bem, e faz os eslubes muito bem mesmo, vou explicar detalhe por detalhe a vocês, e qualquer dúvida que tiver, vocês podem perguntar nos comentários, que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal, pessoal da Idonésia também, que estão curtindo muito os meus vídeos, Argentina, aqui no Brasil também, né? Pessoas demais se inscrevendo também no canal, graças a Deus, ela está crescendo bastante, agradecer aos colaboradores, ao pessoal que fabrica as formas, que são o Cláudio Real, o Zé Filho, ao Sérgio, que é o dono do chumbo da Perdez, são os parceiros do canal, estão entrando aí mais outras pessoas que eu acho que vão, que é reconversor, que vamos olhar se vai dar certo, é uma parceria. E é isso aí, pessoal, sempre trazendo produtos para vocês. O Scopecam, sim, pessoal, o Scopecam que eu tenho mostrado para vocês da Bellic, o que eu tinha, que eu falei que era para ver o que eu ia vender, ou de celular, eu já vendi já, viu, pessoal? Quem foi entrar em contato, tinha entrado em contato comigo, perguntando, eu já vendi já, viu? Já está vendido já, só fiquei com o meu Scopecam da Firefly. Eu fiz alguns vídeos naquele dia que eu estava lá tirando, que eu estava fazendo o vídeo da... do Scopecam, e eu não gravei, eu não gravei, assim, vídeo atirando, já era tarde demais, eu aproveitei e fui só fazer uns tiros brincando, e atirei às longas distâncias mesmo, distâncias maiores que eu já atirei, atirei a 327 metros, os tiros ficaram fantásticos, eu coloquei, para poder visualizar bem, eu coloquei balão, 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 bola de açúcar, bola de açúcar, coloquei, coloquei duas a 327 metros, e consegui estourar com facilidade mesmo, não achei difícil, com facilidade, conseguir estourar, mais para frente eu quero fazer um vídeo para vocês mostrando, assim, atirando a essa distância, para mostrar a vocês a precisão dessa arma, como ela tem força, a força e precisão, né, e o desempenho dos ISUBS, né. Estou esperando, pessoal, chegar só um monte de ajuste, de elevação, porque deu... quantos cliques deu para 327? Deu 182 cliques, quer dizer, dá duas rodadas na torre, e eu só consigo extrair 130 cliques, aí até 260 metros, 200 e poucos metros, é, 250, 260 metros, dá para me extrair de clique, perfeito, para poder atirar. Já passou de 250, aí já tenho que compensar com os dots. Mas o monte de elevação vai me ajudar, que eu vou, aluno, e clina, né, a gente faz a compensação de clinação, e eu vou conseguir bem mais cliques, vai dar para mim atirar aí a 300 metros, tranquilo, vai dar. Estou esperando chegar, está demorando um pouco, já está bem perto da minha cidade, mas não está se movendo o pacote. Estou esperando chegar, tem alguns acessórios chegando, que eu vou colocar nela, modificar a arma, modificar assim, só esteticamente, só estética, não vou mexer em nada de precisão, nada, só esteticamente, só esteticamente. Quero mexer nela. Eu coloquei esses acessórios aqui, como vocês viram, essa proteção, aí eu vou colocar uma proteção no cano, no sobre cano todinho, e quero ver se eu coloco uma proteção também no cilindro. Vou aproveitar, vou ver se dá certo para eu colocar aqui também, certo? Colocando as proteção nela para, além de usar acessórios, que eu acho que fica mais bonito, protege a arma em questão de arranhar. É muito bom. Qualquer coisa, quando vocês, quando eu colocar, se alguém tiver interesse, querer esses produtos, eu mando o link, eu comprei no AliExpress, eu mando o link para vocês, quem quiser, só falar nos comentários, quando chegar e eu colocar, quem quiser, eu mando o link. Esses dias também, eu conversando com outro amigo, em questão, que ele tem o huragã, nosso amigo Dantas, um abraço para o nosso amigo Dantas, que tem o huragã 2 também, o huragã 2 dele está fantástica, 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 tiros extraordinários que ele está fazendo aí com a dele. Ele passou até o link para mim, onde é que eu consigo o manômetro, o manômetro da huragã, o manômetrozinho, esse manômetro que fica marcando aqui a pressão do cilindro. E quem tiver o huragã, que precisar também, eu tenho o link também, viu? Para passar para vocês, que às vezes a gente compra para deixar guardado por ao menos um, né? A questão se vier da problema, a gente já tem um guardado. Eu mesmo fui comprar um para mim, para deixar guardado já. E vamos lá. Eu quero mostrar a vocês, eu fabricando exúlio, mostrando a vocês como é que eu faço pulimento dos meus exúlio, e mostrar o acabamento a vocês, bem direitinho, bem pertinho. Vou fazer as filmagens, mostrando a vocês, detalhe por detalhe, a vocês. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos aqui, aqui é minha prensa. Como vocês estão vendo aí minha prensa, aqui é a guilhotina, onde eu corto meus fios de chumbo, guilhotina, balança de precisão, caixinha onde eu fico só colocando os exúlubos, certo? A forma, a forma, forma tudo direitinho, ó. Forminha aqui, você prensa, já levanta a opinião lá, a opinião aí. Já prensa e já levanta, certo? Aqui também, matéria-prima, tem que ter, tem que ter a matéria-prima, que é o fio de chumbo, perdiz. Não pode faltar o fio de chumbo, pessoal. Isso aqui é essencial para fazer os exúlubos, não pode faltar. Esse aqui é o fio de chumbo da perdiz, é o 99,9 de pureza, certo? Vou fazer agora aqui, um vídeo para vocês, mostrando, fabricando os exúlubos. Só posicionar a câmera. Pronto, pessoal, já estamos posicionados, ó. Eu vou cortar agora os fios de chumbo. Eu já, eu já peguei o fio de chumbo e já deixei ele bem retinho, ó. Ele bem retinho, ó. Eu boto ele numa superfície plana e boto uma taubazinha, para deixei ele bem retinho. Quando eu termino, eu limpo o fio de chumbo. Eu sempre limpo o fio de chumbo, pessoal. Limpo, deixei ele limpinho. Para poder cortar. Aí agora, vamos para cortar o fio de chumbo. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a câmera. Aqui, recipiente para me colocar, para ficar caindo o fio de chumbo. Os pedacinhos. Já está regulado. Como vocês estão vendo, aqui é cortando o fio de chumbo. É muito rápido para cortar. É uma guilhotina muito boa mesmo. Agradeço ao meu amigo Rony. Rony do Chumboacá. É ele que mandou para mim essa guilhotina. Muito boa mesmo essa guilhotina. Top, top, top. Essa guilhotina. Muito simples, ó. Cortei. Vários pedaços, ó. Vários pedaços. Deixa eu ligar aqui a balança. Mostrar para vocês até. Os pedaços de chumbo. Os pesos, mais ou menos, que fica para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ligar a balança. Se ele está dando para vocês ver, eu vou pegar os pedaços. Olha. Como o desperdício é muito pouco, pessoal, ó. 32,5. 32,5,8. 32,5,2. Como o corte é muito importante também. Você vê como é bem preciso o corte da guilhotina. Tá vendo? É para vocês terem uma noção do corte da guilhotina. Como ela é bem precisa. Ela é uma guilhotina muito boa. Tá vendo? O desperdício é muito pouco. O desperdício de chumbo é muito pouco mesmo. Vamos pegar aqui agora. Chumbo limpo. Cortado. Todo retinho. Fica retinho. Ó. Retinho. Fica. Reto. Tanto um lado quanto o outro. As duas pontinhas retinhas. Muito bom. Vamos agora colocar aqui, ó. Eu coloco aqui. E vamos para o processo de fabricação. Quero colocar bem pertinho aqui. Para vocês darem uma olhadinha bem direitinho. Muito simples, ó. Fio de chumbo. Ó. Vocês estão vendo que está levantando. O pinuzinho levanta. Quando você baixa. Quando você levanta. O pinuzinho já levanta. Aqui eu coloco. Prensa. Vai cair o excesso. Sai sempre o excesso aqui. Já apareceu. O excesso aqui. Já apareceu. Tá vendo? Um pouquinho. Tá vendo? Aí quando eu levanto. O chumbo já sai. O chumbo sai muito bem feito. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar a vocês até o polimento. Às vezes ele fica com uma rebarbazinha. A cavidade é essa daqui, ó. Fica com uma rebarbazinha bem pequenininha, tá, hein? Mas essa rebarba ela sai na hora do polimento. Ó. Aqui eu vou colocando aqui. Aqui, ó. Eu já vou pesando. Como eu disse a vocês. Eu vou pesando um por um, pessoal. Vou colocar aqui. Vou pesando um por um. Eu abro essa latinha. Chumbo. Só pra mim colocando o chumbo aqui dentro. E vou pesando um por um, ó. Ó. Esse aqui não ficou bom. Não ficou bom esse aqui. Não ficou bom. Com certeza foi porque o fio de chumbo foi cortado pequeno. Mas vamos pra cá. Vamos novamente. Pega aqui o fio. Colocar. E pressar. Vamos fazer vários aqui, ligeirinho. Bem rápido, ó. Pra fazer. Só isso aqui. Bem simples de se fazer. É rápido, tá vendo, pessoal? Como é rápido. Só colocando. Apertando. Tirando o chumbo. Às vezes agarra um pouquinho. É normal. Fio de chumbo. Vocês podem olhar que vocês sempre estão vendo os pedacinhos caindo. O pedacinho do chumbo. Ele caindo, pessoal. Vocês ficam olhando que ele cai aqui. Tá vendo? Caindo. O desperdíciozinho que saindo. Rápido pra fazer. O chumbo no chumbo no chumbo. Você faz 100, 200 chumbo. Gelo, ligelo, 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 gelo. Muito rápido mesmo. Qualquer coisa, se o chumbo ele não... Se ele ficar mais do peso. Aí eu só faço corrigir aqui na... Na forma. Essa daqui é a forma do cláudio. A forma do cláudio leal. Essa. É bem rápido mesmo pra fazer. Bem prático mesmo. O que você faz é... O seu chumbo é atirar. Quer atirar. Passa um tempinho que passar. 10, 20 minutos que você passar aqui sentado, fazendo. Você já faz o chumbo de atirar no dia já. Rápido demais. Muito rápido mesmo. Bem rápido. Tô quase terminando de fazer aquele chumbo todinho que eu cortei aquele pedaço. Vocês já vão ver a quantidade de chumbo que eu fiz. Só com esse tempinho que eu passei aqui conversando com vocês. Como é rápido. Pra fazer. Pra fabricar. Rápido demais. O chumbo sai muito bem feito. Como vocês viram. Mostrei a imagem pra vocês. O chumbo é bem pertinho. Mas vou mostrar novamente. Ligeiro, pessoal. Já terminei. E fazer aquele monte de chumbo. Esses são os pedacinhos que vai caindo. Pedacinho. Que vai caindo. Quando você vai fazendo o chumbo. O desperdício. Bem pequenininho. Aqui, ó. Como eu mostrei a vocês. Aqui é o chumbo. Que eu fiz agora. Sai, ó. Ele tem só. Pode olhar que tem uma rebarbazinha. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. Isso aqui sai no polimento. O chumbo perfeito, ó. Aqui é onde sai o excesso. Fica só a manchinha. É só a manchinha. Não fica nem um calombo. Nada, não. É só a manchinha. Você pode olhar. Eu tô botando de lado pra vocês verem. Tá vendo, ó. Não fica nem uma marca pra interferir na precisão, não. O chumbo fica perfeito, perfeito, perfeito. Qualidade demais, 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 demais. Perfeição de esúlva. Agora vamos aqui pra mostrar a vocês, ó. Aqui é todos os esúlvaos que eu fiz agora. Fabricado agora. Caiu um aqui. Vamos agora pro peso aqui, ó. Mostrar a vocês o peso. É um por um, ó. Caiu ali, deixou ali. Ó. 32. 32. Isso aqui pode deixar que não interfere, ó. 32 isso aqui. A balança, ela nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa, a balança. Ó. Sempre assim. Se tiver algum, algum que passar mais. Se passar muito. Aí, eu corrijo. Isso aqui, ó. Não vai ter referência de precisão, não. Esses pesos que fica sempre. A diferença é muito mínima de peso. A diferença é muito mínima mesmo. De peso. Não vai ter referência, não pode. Usar à vontade, pode. Se a gente acontece aqui, eu já boto ele pra prensar mais um pouquinho. Pra corrigir. Mas aí a balança, tá vendo? Já corrigiu a balança. Sempre eu peço duas vezes. Às vezes quando passa um pouco. Mas você vê como a precisão é excelente, ó. Todos os chumos pesados. Como é bem constante. Isso aqui pode atirar do jeito que tá ficando aqui. Não tem perigo de ficar ruim, não. Perfeito, 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 perfeito. Você vê como eu faço muito chumbo. E eu vou pesando um por um, assim. Eu faço e vou pesando um por um. Então, os que passam assim, ó. Aí eu corro de eixo. Eu corro de eixo. Ele tem que ficar na casa de, ou de 32, ou de 32. Ele tem que ficar abaixo de 32.10. Ele tem que ficar abaixo disso aí. Aí eu separo. Eu boto aqui do lado. Separo que eu dou mais uma apreensadinha nele que ele vai pro peso. Tem que ficar nessa faixa aí, ó. 32.2, até 32.8. Tem que ficar nessa faixa aí. Ó, isso aqui já não dá certo. Esse aqui deve ter sido algum corte da guilhotina que pegou, que cortou menos. Aí eu separo esse aqui. Esse aqui não vai, não vai pros tiros, não. Tá vendo? Vocês veem como é preciso. Como é fantástico a... A prensa que eu fiz. Esse aqui passou também, tá vendo? Ele tá acima de 32.10. Deixa eu pesar ele de novo. Ó, tá acima de 32.10. Quando tá assim, eu separo. Ficou esses dois. Esses dois chumbos, ficou acima. Aí aqui, ó, eu volto novamente. Eu volto novamente. Eu vou voltar. Ligo um pouco. Ó, eu volto. De dois chumbos, ó. Aqui eu só faço só encostar. Não precisa botar força, não. Só encostar. Que já corrija o peso. Corrigiu daquele outro. Agora vamos descer aqui. Só encostar. Se botar força, vai baixar o peso demais. Agora vamos pesar eles. Agora vamos pesar eles novamente. Pesar novamente. Olha. 32.8. Corrigiu esse. 32.6, tá vendo? Corrigiu o outro. Todos os chumbos bem pesados. Certo? Aqui tá pronto. O peso aqui tá excelente. Excelente, excelente, excelente para uso. Como é que eu faço o polimento, pessoal? Polimento eu faço assim, ó. Pra fazer, é bom fazer com... Com muito chumbo. Eu tenho um chumbo aqui, que já é o chumbo que eu adiro. Que já tá polido. Já tá todo polido, ó. Esse é o chumbo que eu adiro. Já tá todo pronto, já. Eu vou pegar... Eu vou botar um bocado aqui, ó. Porque pra fazer polimento, é bom que esteja uma quantidade boa. Eu não vou fazer muito chumbo aqui. É bom que tenha uma quantidade boa. Eu vou colocar aqui, ó. Coloco uma quantidade boa aqui, ó. Ficou uma quantidade boa. E vou mostrar a vocês como é que eu faço o polimento. Polimento eu faço dessa forma, pessoal. Deixa eu voltar aqui o zoom. Pra ficar melhor de mostrar a vocês. Eu pego uma flanela. Uma flanela. Coloco o chumbo, ó. Coloco o chumbo. Como vocês tão vendo. Eu não faço aquela rodilha aqui, não. Eu não faço isso aqui, não. Ó. Que tem muita gente que faz isso aqui, né? Faz a rodilha e esfrega com a mão, né? Eu não faço isso. Eu faço isso aqui, ó. Eu faço uma rodilha e fica assim, ó. Balançando. O chumbo. O chumbo, ele limpa por si próprio. Ele vai batendo um no outro. Ele vai... É... Batendo um no outro. E o pano também vai limpando ele. Desse jeito, só. Eu tô balançando ele, só. Ó. 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 A limpeza que eu faço é só essa. Não precisa mais de que é isso. Se você for esfregar com a mão, botar força pra esfregar, fica aí. Se você for esfregar com a mão, aí você vai amassar o chumbo. Aqui não amassa. Ó. Aqui. Pega o chumbo. E vamos olhar aqui, ó. Vou botar um chumbo pra vocês. Aí o chumbo, ó. Totalmente limpo. Totalmente limpo. Aqui, é... FTCP caiu. Mas o chumbo fica totalmente limpo. Agora, se você cair, qualquer coisinha é a massa. Aqui o chumbo é mole. Mole, mole, mole. O chumbo fica perfeito, perfeito, perfeito. Depois de polido, ó. Aqui, é só pegar. E colocar na caixinha. Pra utilizar. Aí, o chumbo todo pronto. O chumbo fantástico, fantástico, fantástico. Do. O chumbo. Na visão que vocês estão vendo, a visão macro, a gente vê toda a impureza do chumbo, qualquer tipo de performance que tenha do chumbo, a gente vê, qualquer coisinha, a gente vê, o açaí é bem fininha, qualquer coisinha, quem tiver cuidado, ela amassa um pouquinho também, é porque o chumbo aquele caiu, quando eu ia fazer a que caiu no chão, aí teve algum saio que amassou um pouquinho, o chumbo fica dessa forma, limpo, um pouquinho perfeito para uso, muito simples de se fazer, como vocês viram aí, muito simples, aqui eu quero tirar, se eu quiser tirar essa forma, eu só faço tirar esse parafuso e tirar essa forma aqui, esse copinho, certo? Quando eu quero fazer regulagem, eu faço a regulagem só aqui pessoal, regulagem de peso é só aqui, eu foco esse parafuso aqui, esse parafuso é para travar, quando eu faço o ajuste, com o ajuste aqui desse parafuso, eu encontro o peso certo, aí eu travo aqui, e fica já na posição certa já, ó, prensa, quando levanta, já saca o chumbo, dessa forma, o pinozinho que está aqui, é o pino que faz aquela sainha, que vocês viram, tem também o saia côncava, aí tem essa forma aqui, e tem também essa outra aqui, que eu vou mostrar a vocês agora, que é a do, que é a do Zé Filho também, tem duas formas, ó, que sai o excesso também, é só tirar uma, colocar a outra, certo? Duas formas, essa daqui é a do Zé Filho, é essa do Cláudio Leal, do Cláudio Leal e do Zé Filho, ó, já tem um furinho também aqui do lado, ó, o furinho aí, ó, tem até o, um pedacinho de chumbo, ó, onde sai o excesso, onde sai o excesso do chumbo, tá vendo? É muito simples de se fazer esse processo aqui, muito simples mesmo, mas bem eficaz, é, o chumbo sai tudo padronizado, como vocês viram, o peso, sai tudo certinho, tudo direitinho, a guilhotina aqui é show, aqui eu regulo, regulo o tamanho do chumbo que vai cortar, né, aí deixo numa distância boa, todo chumbo que passar, ficar porrada assim, que não cortava, que não ficar bem o peso, eu vou deixando aqui do lado, depois eu vou, eu reaproveito eles, para tirar o chumbo de qualquer maneira, essas cores, para brincar, né, para reaproveitar, é isso aí, o chumbo é esse, como eu mostrei a vocês, balança de precisão aqui, o fio de chumbo, fio de chumbo perdiz, fio de chumbo perdiz, com uma pureza de 99,9 de pureza, esse chumbo é mole, 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 extremamente mole, muito bom mesmo, muito bom, é bom você sempre deixar assim a paretinha retinha, porque dá mais constância quando você corta, quando você corta os pedacinhos de chumbo, aí dá mais constância no peso, aí é por isso que é bom você deixar sempre retinho assim, certo pessoal, aí, eu uso esse ovo, como vocês pediram, do jeito que eu faço só virar a câmera aqui para mim, ó, câmera virada aqui para mim pessoal, é tirar o óculos aqui que eu não enxergo direito, não tem que usar óculos, quando eu estou fazendo chumbo, e aí, só para agradecer a vocês, essa é a maneira que eu faço meus islugs, os islugs fica muito bom mesmo, como vocês viram, os pesos, o peso do islug, a gente quando faz deslug, é, não é obrigado ele ficar, o peso ideal em cima não, vamos dizer, 32, fica 32, 32, não faz, não, não tem como fazer, nem as indústrias, nem as indústrias faz para ficar dessa forma, é tolerado até 10, de diferença 10, mas não é obrigado você deixar 10, de diferença, vamos dizer, 32, ponto 10 é tolerado, mas não é obrigado você deixar 10, você deixa o mínimo possível, o mínimo possível você tem que deixar a tolerância de peso, vamos dizer, 32, como você estava vendo, 32, 32.2, 32, 32.6, 32.8, 32.4, pode deixar isso aí, que não vai fazer diferença de forma nenhuma no tiro, 32.4, não vai fazer diferença de forma nenhuma no tiro pessoal, então vocês podem ficar despreocupados sobre isso, quem tiver fazendo seus islugs e não tiver fazendo o peso toda vez igual, 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 não vamos botar isso na cabeça não, vocês vão ficar doidos sobre isso, eu ativo dessa forma, já faço islug há vários anos, já, não é a primeira vez que eu faço islug, assim que começou, é, esse ramo de islug, que chegou aqui no Brasil, eu já fui, já abandonei o chumbo normal e já fui com islug, eu não sei mais nem o que é um chumbo, pegar um chumbo na mão, eu só atiro com islug, não quero chumbo de forma nenhuma, se me der chumbo, eu dou a outra pessoa que atira, eu não tenho interesse de atirar com chumbo normal, só com islug, meu negócio é atirar com islug, certo? Essa, essa é minha prensa, eu ainda vou dar uma pintura nela, ainda vou fazer uns acabamentos nela, que ela vai ficar melhorzinha ainda, tem algumas coisinhas que eu quero fazer nela pra, pra melhorar, que eu já vi que dá pra melhorar, e tá muito boa, como vocês viram, faço islug muito rápido, e com muita precisão, não tenho necessidade de, tá mudando, eu ia pegar uma prensa agora, ia fazer uma, é, uma prensa bem mais bonita, esse mesmo estilo, mas bem mais bonita, bem, toda de inox, mas o preço que o cara cobrou, eu falei caro demais, aí, deixou com essa minha aqui mesmo, que já tá paga, já tá tudo pronto e tá fazendo os islug perfeitamente, até porque, vocês sabem, a gente gosta de uma coisa bem organizadazinha, e fica sempre querendo deixar um negócio mais bonito, mas aqui já é o suficiente pra tudo, pra mim aqui, você vê, e aqui faz todo o peso, pessoal, se eu quiser fazer de 18 grandes, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 35, 34, 40 grandes eu faço, dessa forma que eu faço, faço todos os pesos que eu quiser, certo? Pronto, o vídeo era esse, tomara que vocês tenham gostado, é a maneira que eu faço meus islugos, que vocês vêem aí o estilo de precisão, é, quem gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, e até o próximo vídeo, um abração aí pra vocês.